Belna! Ai, que susto! Vem cá, tu não viu a Terezinha aí, não? Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Vocês brigaram também? Também? Peraí, você brigou com ela também? Ah, não. Terezinha é muito sem coração, cara. Pô, os verdadeiros sentimentos da gente, sabe? Ela machuca, tá nem aí. Cara, você falou tudo, é exatamente isso, entendeu? A Terezinha só fura meu olho. Ela tenta pegar todos os caras que eu tô querendo pegar. Ué, ela é terrível, cara. Eu vou seguir os conselhos de Jéssica. Vai sair dando pra geral? Não, eu vou arrumar outra mulher pra fazer ciúme nela. É isso que eu vou fazer. Outra mulher pra fazer ciúme na Terezinha? Ah, com certeza. Gente, você tá me dando uma ideia aqui, sabia? Vem cá, vem aqui pertinho. O que você acha de você me usar, hm? Pra fazer ciúme na Terezinha, hein? Deixa eu ver, dá uma rodada aí. O que você acha? Assim, ouviu ou não? Eu gosto de mulher assim, mais com carne, mais com suculência, sabe? Mas aí, eu não vou deixar de te pegar, não. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu amorzinho. Você não vai me pegar, não, tá? É de mentirinha, é brincadeirinha, entendeu? Olha, a Igreja de Pod dura pouco, hein? Dura bem pouco. Achei que ia ter jeito. Mas a gente pode super assim, ó. Com certeza. Eu acho que dá um jeitinho aqui, ó. Chegando assim. Com as carinhas, os carinhas... É o que vocês estão de futrica aí, os dois? Futrica, meu amor. Não tem futrica nenhuma, não, entendeu? A gente só tá aqui, ó. Conversando, levando um papo super gostoso. Um papo gostoso, cheio de safadeza, entendeu? Cheio de sacanagem, né? Pura libido, pura sedução. Chega aqui, ó, Loura. Gente, desculpa. Ó, que delícia. Ah, que vocês estão falando sobre o quê? Nada. Sobre o quê? Nada. Tudo. Vocês estão falando de um tudo ou vocês estão falando de um nada? Nada que te interesse, Terezinha. E tudo de gostoso que a gente vai fazer junto, né? Vem cá, minha Loura. Tu não quer sair comigo lá no Mamamé? Tu não quer sair comigo lá no Mamamé pra comer uma pizza, não? Ah, que tu não ia usar a filipeta comigo? Eu ia usar a filipeta com o acompanhante, entendeu? Tu esnobou? Vou levar a minha Loura. E desde quando o filé de borboneta come pizza, sabe? Meu amor, desde sempre, tá? Eu adoro pizza. Aliás, qual vai ser o sabor que eu vou escolher hoje, hein? Calabresa. Calabresa, né? Pizza de macho. Foda-me. Você tá bem louca de fazer isso comigo, né, mamamé? Não pira. Não existe, né? Vou... Faz peito! Faz peito! Faz peito! Faz peito! Faz peito! O que é que tá chegando pra trás? Hello, it's me. Você pode assistir os outros vídeos bem aqui. E... A e... A nomeou você é...